Música Ah, não sai mais o som lá Não sai? Pois é Aqui ó, eu vou até gravar aqui ó Tô gravando tua voz aqui Pra gente poder ter essa emoção E guardado pra sempre, cara Vai Vai, devagar 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 Aí está a minha live aí A primeira ao vivo Meus amigos aí, está tudo aqui ó Está tudo aqui ó Passou tudo já? Trêmulo, trêmulo O que o Arlândio fez aí Pelo amor de Deus Nossa, você tem um Uma visão Sensacional Sensacional de tudo aquilo que você faz É É muito bom Sua educação O seu respeito que você tem Que você pode nos ajudar E nossa, aí Deus é muito grande De pôr você no meu caminho, sabe? A gente Anda nessa luta aí, junto aí Juntos aí, nós todos aí E temos aí a notícia de Marcos Mestre ao vivo Então agora é nós Agora é nós O banho não lembre E nós estamos juntos, cara Nossa Rapaz, eu Eu tô chorando Tô chorando Na verdade Não tem nem como agradecer Sabe? A tua entrada Fala aí Fala alguma coisa aí Que eu tô gravando você Fala aí Que eu tô gravando você E eu tô gravando você Eu tô gravando você E eu tô gravando você Eu tô gravando você E eu tô gravando você Eu tô gravando por college . P Sigma Andrei que eu tô gravando você É uma empresa Que eu não tenho cois Amográfica E eu vou gravar por Tantan E o meu produto É uma é uma É uma É uma rapaz, eu não acredito cara, eu não acredito que eu estou passando essa emoção e eu quero que o Brasil e o planeta Terra e mais de 200 países que a gente anda aqui eu quero que todo mundo conheça o pulo do gato e que tenham escrito em todo lugar do planeta Terra que venha com nós venha com nós e venha com o pulo do gato para chegar ao milhão, está demorando precisa passar isso rápido para o povão, todo mundo entrar em pânico nos canais e fazer com que você chegue lá em cima para poder carregar gente como está carregando como está carregando você é como já disse é o esteio no nosso meio alô é, eu creio que você agora está com muito trabalho está lá fazendo a sua casa está lá com o Elândio fazendo as manobras para iniciar já iniciou então você está reservando aí lindas tarefas lindos trabalhos aí muitos ensinamentos aí que vai ser fatal para todos e o YouTube aí e conhecer o que o Escre está preparando para nós aí que eu creio que está olha lá olha lá olha lá meu amigão olha lá eu vou agarrar no pescoço desse cara aqui mano eu vou agarrar no pescoço do Hernando aqui ó vou agarrar no pescoço dele aqui porque nossa que amor de pessoa cara pena que que eu não posso pegar meu jatinho agora e dar um abraço em vocês aí mas eu vou estar aí pode ter certeza Deus vai preparar meu caminho para falar ah é é verdade eu vou trabalhar aí rapaz eu vou aí fazer meu dia de trabalho aí você vai ver eu atuando aí na tua obra aí eu vou aí pegar na massa mas eu vou convidar ele aqui deixa eu falar falei ai ele está no carro né estou passando aí ai meu Deus olha galera o que que está acontecendo alô irmão o Hernando está entrando ao vivo comigo aqui para nós a gente está conversando aproveitar esse aí fala com ele mas ele vai trabalhar ele vai trabalhar agora alô Wesley olha galera o que que está acontecendo oi você pode entrar ao vivo também agora ok mano só dá um link está no carro né está no carro eu vou mandar o convite para o Esco e também ele entra um vivo aí mas tá bom então estou filmando eu penso que eu estou aqui eu estou aqui eu estou olha Marco Mestre recebeu a ligação do Esco tá bom prazer também eu estou falando com ele estou falando com ele fala falou o grande guerreiro o grande guerreiro Oscar Pereira Corrêa está com nós estamos juntos está vai lá você obrigado desculpa aí de atrapalhar você aí carapaz falou irmão é nós tchau tchau não dá tchau para lá dá tchau para cá tchau apagou apagou oi tchau quem está chamando fechou eu vou sair daqui um ano antes das sete mais tarde às sete horas oito horas não oito horas estou lá já lá na penha meu pai está a hora que a hora que a tardezinha não vai embora a hora que acabar o dia que hora que você já vai para a pizzaria 6 horas 6 ii caramba essa hora acho que nós vamos estar lá ainda essa hora nós vamos estar lá mas nós vê direitinho aí você vai embora de metrô antes do tempo você pega o metrô e vai embora falou voltou aonde voltou aonde pronto voltou voltou o que você vai me dar eu tenho que falar aqui ou lá não pode falar normal falar normal 10 horas 10 horas ela tem que trabalhar rapaz olha lá então é rapaz era atrapalhar no shopping praza olha lá pai vou deixar aqui já volto tá você vai já volto tá vai lá então rapaz eu vou pôr meu chapéu agora eu já tirei meu chapéu pra você já tirei pro ESCO nosso amigo pulo do gato eu não acredito cara eu não acredito eu tô numa emoção tão grande que eu já chorei o pelo do braço já subiu já trepou o cara entrou lá tu viu lá sensacional agora nós temos que se unir mais do que somos e que essas pessoas nos veem que vão nos ver e que já viram e que estão vendo que sirva aí como um exemplo um exemplo que nós precisamos se unir somente isso gente coisa simples isso Obrigado.